E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3, e vocês devem estar estranhando a primeira coisa que viram na resolução. Bom, eu acho que eu posso explicar esse quanto eu ando, então nós temos que ir até a escola desde o último episódio e tudo mais, mas... Bom, por que a resolução está assim? Por que a resolução está a resolução original? Bom, para muitos que são novos na série, para muitos que nunca viram Yo-Kai Watch, essa é a resolução original do jogo. Ele é de 3DS, então é um pouco baixa, mas ela é comprimida pelo tamanho da tela, do layout do meu vídeo. E bom, basicamente, a melhor explicação que eu tenho é que meu computador não renderiza mais aquela resolução mais alta. Eu estava tentando deixar uma qualidade melhor de resolução para atrair novos fãs para a série, por uma imagem mais bonita e tudo mais. Mas, no fim das contas, o meu computador não aguentava mais gravar, na verdade, o conteúdo com uma resolução mais alta do que a nativa. Então, eu estou voltando para a resolução original do jogo, eu espero que vocês entendam. O jogo continua incrível, continua com piadas super bobas e engraçadas, e com todos os conteúdos. Só tive que mudar um pouco os gráficos. Eu espero que vocês entendam e que eu ganhe um PC Gamer um dia no futuro. Agora, para a escola de Southmond Elementary School, a escola de BBQ. Ah, sim, é. Estados Unidos. Eu esqueci que ia ser completamente diferente de uma escola japonesa, igual a todos os jogos que eu estou acostumado a trazer aqui no canal. Isso vai ser interessante. Ah, então, essa é a escola de BBQ. Isso faz uma grande mudança desde a nossa escola em Springdale, não é mesmo? Nate, toda essa exploração abriu meu apetite. Vamos até a cafeteria, que tal? Ah, a cafeteria? Será que ela está aberta agora? E por que a gente nem explorou nada ainda? Whisper mais. Mas é claro que sim. A cafeteria de South Pittsburgh está aberta mesmo durante as férias de verão. A comida lá serve tão bem às crianças que elas não poderiam ficar sem elas durante as férias. Como é que você sabe de tudo isso de um país que você nunca esteve e não sabe nada sobre o seu Yokai Pad? Na verdade, a cafeteria é conhecida e é muito popular pelas crianças. É um local onde elas saem e elas vão lá para se ver, sabe? Enfim, eu não sei como eu sei de tudo isso e não sei de nada sobre o Yokai, mas... É um lugar popular para as pessoas se encontrarem, hã? Bem, eu estou com um pouco de fome. Uma boa pedida. Então vamos logo para lá. Seria uma pena passarmos por aqui e não irmos até aquela cafeteria famosa. Eu estou com tanta fome. Embora eu seja um Yokai e eu não coma de fato mais. Eu tenho que dar um pouco de sentido para estarmos indo para a cafeteria, não é? Ok, então. Para a cafeteria nós vamos. Certo. Eu entrei... É fora da escola? Por que eu entrei aqui então, Esper? What the hell? Por que a cafeteria está ali aberta? Ela é tão popular assim? Faz tanta grana assim? Eu acho que é isso. Essa é a entrada de um lugar popular? É, eu acho que é. Com licença, pessoal. Espera. Hã? Mas pera, vocês são... Ei, garoto. Posso falar com você por um segundo? Hã? Ah... Eu não fiz nada, eu juro! Eu sou o Blunder, um investigador especial do FB-Y. E essa é minha parceira. Hã? Um FB-Y? Cientificamente inexplicado. Top Secret Casas Misteriosos. A.K.A. O Arquivo Y. É o nosso trabalho investigar as... Blunder, que parte do Top Secret você não entendeu? Oh, foi mal? Me desculpe por isso. Então, garoto. Posso pelo menos saber com o que eu estou falando? Ah, meu nome é Nate, mas... Ok, Nate. Eu tenho algumas perguntas para você. Aconteceu de você ter visto algum objeto voador não identificado batendo aqui em algum lugar? Um UFO? Isso é ridículo! Ah, foi mal, mas... Eu acabei de me mudar para cá, então eu não sei. Ah, entendo. Eu não quis te pôr nesse lugar, garoto. Sinto muito. Blunder, será que agora que você já terminou, podemos ir? Ah, é claro. Nate, eu estarei na cidade enquanto eu estiver cuidando desta investigação. Se você ver qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, apenas me avise, tudo bem? Claro! Obrigado por ser tão cooperativo. Nós tentamos perguntar para os garotos lá fora, mas... Eles estavam muito ocupados brigando para nos ajudarem em alguma coisa. Muito bem, então. Se nos der licença. Ah... Toda? Procurando por UFOs, hã? Agora só falta eles colocarem os capacetes de papel alumínio. Ah, é o que parece. Despralar lá, Nate. A cafeteria ainda nos aguarda. Vamos nos esquecer, daqueles esquisitões e ir lá fora. Hã, pode apostar. Pera, ir lá fora? Não. Eu... Eu não quero ir lá fora. Eu quero... Comprar coisas na cafeteria. What the fuck? Não era para isso que a gente veio aqui, Whisper? Eu não estou entendendo o que é desse jogo. Ele nos leva para dentro de uma escola e nos manda sair. Nos leva para dentro de uma cafeteria e nos manda sair. Eu acabei de bater com muita força na minha cadeira, mas... Tudo bem. Vamos ver qual é a variedade de produtos aqui. Tem um cupcake, uma donut, uma donut de chocolate... Vários donuts. Eu acho que eu vou pelo cheesecake. Hum... É, pera. É só um, né? Ok. É, eu não tenho muita preferência. Vai dar mesmo no fim das contas, mas... Eu só quis gastar meu dinheiro com alguma coisa que eu adoraria estar comendo agora. E o cheesecake não cairia nada mal. Bom, eu tenho que sair, não é? Ah, seu descarado. Eu não acredito que você fez isso, aquela garota. Hã? Descarado? Você quer brigar, então? Ah, o que está acontecendo? Uma briga? Parando pra pensar, o que aquela mulher chamada Fawley mencionou aqui, ahm... Ela disse que estava tentando perguntar pra alguns garotos que estavam brigando aqui fora? É, foi isso que ela disse. Nate, por que você não se intromete e tenta ser o mediador dessa briga? Porque eu tenho mais coisas pra fazer, Whisper. Eu não tenho nada a ver com eles, com essa briga. Tudo bem. Whisper, eu só preciso te dizer uma coisa. Por que você me coloca nessas furadas, cara? Vamos lá, ahm... Uh, você está espiritado. Oi! Ei! Qual o motivo dessa briga toda? Ah, tenta contar pra ele de uma forma delicada, Alcine. Já que todo mundo está ouvindo agora. Ora, seu! Eu não disse nada que não fosse verdade. Nada que estivesse fora da realidade. Como, por exemplo... Tá vendo aqueles calçados que o Wyatt está usando? Aquelas sandálias? Ele conseguiu ele de segunda mão super barato naquele mercadinho. E você que anda descalço na grama? Pelo menos coloca logo uma meia. Ele não tem nariz, WTF? Agora que eu tô vendo. Esse cara não tem nariz. Descalço na grama? Céus! Ai, vão eles de novo. Por que que a Nate riu? Alguma coisa está cheirando mal aqui. É o cheiro de um... Yokai. Você consegue sentir cheiro mesmo sem ter nariz? Caraca! É uma forma de linguagem, Nate. Enfim, prepare-se para outra batalha, Yokai. Se você quiser se lembrar de alguma coisa sobre as batalhas, eu tenho um compilado de informações que você precisa. Bem aqui no meu Yokai Pad. Ok, eu não vou precisar, mas valeu, Whisper. Quando você estiver preparado e tudo, procure pelo Yokai com seu Yokai Watch. Certo. Ahm... Eu estou mais do que pro... Ahm... Não tem o nome dele ainda. Uma cobra. Pera, isso tem a ver com o que eles estavam falando. Então, vocês conseguem me ver, não é? Whisper, quem é essa? Essa é a... Um Yokai de... Fantóxia de meia que ele tem as crianças. Essa daí é o Yokai chamado Purusokinete. Ela é espírita e faz todo mundo falar um monte de coisas ruins. E, naturalmente, eles vão muito longe. E, de vez em quando, as suas decisões de palavras acabam sendo palavrões. Então, é ela que está fazendo esses dois dizerem todas essas coisas ruins? Tá bom, então. Vamos arrumar isso. Para uma batalha em Yokai. Eu queria poder estar falando em inglês tudo isso, todos esses diálogos. Porque tem muito diálogo e muita piada. Que só faz sentido em inglês. E não dá para criar uma adaptação aqui traduzindo em tempo real. Então, eu sinto muito. Basicamente, esse Yokai faz todo mundo falar vários palavrões e coisas feias. Não palavrões, porque isso é um jogo de criança e não pode palavrão ali. Mas, basicamente, é isso. E agora está explicando o novo combate. Eu já sei mais ou menos como ele funciona. Eu sei que eu posso trocar entre os Yokais e tudo mais. Eu posso colocar eles ali naquela coisinha de espera. Eu ainda tenho que me acostumar com esse novo combate. Eu, sinceramente, ainda não estou acostumado com ele. Então, sou muito mais fã do combate dos jogos anteriores. Mas, é tudo que está de costume. Eu sei que eu vou adorar esse combate assim que eu me acostumar. Eu sei que se eu colocar os dois assim, um do lado do outro. Eu vou ter um conjunto de combos. Eu nem consegui usar o solto, mas tudo bem. Mas, tudo bem. Temos uma surra no Pura Suckin' It. Que também é um nome de trocadilho, mas eu não consigo traduzir isso agora para o português. É, coloca uma meia nisso, mas... A palavra soa como se fosse uma palavra feia. Que crianças não deveriam dizer. É impossível. Eu acho que vocês conseguiram me pegar dessa vez. Não é nada legal fazer as pessoas falarem essas coisas. Por que você não dá um tempo? Bem, é porque... Eu sou péssima nisso, ok? Desculpa por falar essas palavras. Não vai acontecer de novo. Obrigado, eu acho. Pelo item, não precisava, mas eu aceito. Sua experiência já era mais do que o necessário, mas... Muito obrigado, Pura Suckin' It. Como que ele tá falando assim em inglês? Ah, só mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Você aí, dos lábios roxos? Ah, eu? O que você gostaria de falar comigo? Então, só para você saber, a sua cabeça parece como um rolo de papel higiênico. Um rolo de papel higiênico? Esse é o único polo charmoso de todo o meu corpo e eu caio. E só para você saber, isso daqui é para lembrar um sorvete. Sua serpente imunda. Lamento, foi força do hábito. Eu não pude deixar, não escapar, sabe? Adeus. White, eu sinto muito. Não sei o que deu em mim. Eu comecei a falar um monte de coisa na minha boca e eram coisas terríveis. Austin, não foi só você, sabe? Eu fiquei furioso por coisas que eu não deveria ficar. Como eu não ter um nariz. Parece que conseguimos fazer eles fazerem as poses. Faça assim, era só dar uma surra numa cobra. Obrigado por nos ajudar. Nós somos grandes amigos, sabe? Não foi nada, relaxa. Sabe, nós ainda não nos conhecemos, não é? Meu nome é White. E esse daqui é o meu melhor amigo, Austin. Olá. Pera, eu achei que era o contrário. Ah, tudo bem. Eu sou o Neyce. Eu acabei de me mudar para cá. Ah, então é isso. Bem, bem-vindo a Santo Pinesburg. Ei, Neyce. Já que você é novo aqui, você tem que nos deixar te mostrar algumas coisas. Ei, valeu, pessoal. Eu adoraria. Eu realmente espero que vocês não sejam os meus amigos que vão durar para sempre. Porque eu não tenho uma boa dublagem para vocês. Mas que incrível. Nós acabamos de nos mudar. Já estamos fazendo amigos. E parece que a noite já está se aproximando. Neyce, está quase na hora do jantar. Vamos. Ok, gente. Eu vou deixar os meus amigos aqui. Ah, meu estômago está roncando. Hã? Uma figura misteriosa. Ah? Ok. Isso foi estranho. Mas eu tenho que voltar agora, eu acho. Eu vou deixar os meus dois amigos aqui. Eu realmente espero que eles não sejam meus amigos. Igual a Katie, o Eddie e o Bear. Sabe? Porque eu pensei em ótimas dublagens para Katie, para o Bear e para o Eddie. Mas não para esses dois. Porque eu não sei se eles vão ficar comigo. Eu não sei muito sobre o Kaiot 3. Só o básico, mas... Espero que eles não sejam meus amigos. Enfim. Nada contra eles. Eu só... Gostaria de um amigo com nariz? Não. Eu só gostaria... De ter pensado em uma dublagem melhor para eles. Figurantes, eu não penso muito em... O que é isso aqui, pai? Mãe? Ah, o que vocês estão... É um churrasco em família? Bem-vindo de volta, Nate. Você está com fome? Estamos quase terminando o jantar. Estão... Terminando o jantar? Mas... Eu só vejo carne aqui. Alguma coisa que está cheirando bem. De fato. É o cheiro de uma carne sendo grelhada que só pode ser associado a... Barbecue. Ai, meu Deus. Essa era a piada. Ai, que saco que eu não posso fazer assim. Barbecue? Ai, sim. Ah, wait. Pai? Carne! Carne, hambúrguer, bisquete. Eu não sei o que é um bisquete, mas... Nós temos que comer carne! Não precisamos mais desses vegetais nem nada. Só carne. Apenas carne. Ah, o que você está dizendo? Nós precisamos de vegetais para manter uma dieta balanceada e tudo mais. Eu vi isso no mais de você. Olha só quem está falando. A maior carnívora daqui. Bem, pai. Você está achando estranho demais. Eu acho que sei porquê. Basicamente, é um yokai. Tem uma fumaça roxa saindo de uma pessoa. Você sabe que ou é um yokai ou essa pessoa peidou algo muito tóxico. Então, apenas tem um yokai com vocês. Tem sempre um yokai watch no seu pulso para poder revelar esse tipo de coisa. Se isso acontecer na vida real. Mas achamos o... Eu sou o baby que evil. É um prazer carnecer vocês. Desculpa. Desculpa, eu não consegui. Sem carne, sem vida. Esse é o meu mantra. Vamos esquentar as coisas aqui com carne. Então, era um yokai no fim das contas, mas... Eu não vejo problema nenhum nele. Continua. Sem vegetais, sem reclamações. Manda ver. Bem, vamos ficar aqui esperando e deixar tudo para você, senhor do BBQ. Eu... What the fuck, cara? Que legal. E agora nós vamos para a vida da Hailey. Ah... Por que eu estou com tanta fome assim do nada? Carne, carne. Eu preciso comer carne. Embora a carne aqui no Japão seja extremamente cara. Ah... O que é que deu e você aceitou de repente? Ô, Cepinha. Eu conheci você agora, assim, do nada. Eu... Consegui esse yokai watch que era um yofokai watch, assim, também do nada. E eu fui forçada a entrar numa batalha também do nada. Mas nada disso importa agora. Como assim não importa agora? Porque o que importa agora é que eu estou com uma fome que vem do nada também. O que foi que ela quer muito comer carne? Ah, céus. Onde vamos parar? Ah... Eu quero comer barbecue. Ah, Cepinha. Você pode fazer alguma coisa contra isso? Ah... Eu acho que não é muito da minha área esse tipo de coisa, mas... Eu... Eu conheço um yokai americano chamado BBQ. Ah, sério? Isso seria perfeito para a minha situação. Então, onde está o BBQ? E vão... E como raio, eu já vou saber onde ele está? O que? Ah... Ah... Quem tem um yokai watch é você. Então, você tem que procurar. Ah... Ah, é mesmo? Ok. Está dizendo como que a gente... Hã? Pera. É uma mecânica nova. Espera aí. Nossa, eu tenho que testar isso. Ah... Faça isso com os yokais que você encontrou por aí. E deve ser uma boa ideia. Procurar debaixo desses carros aqui. Ok. Uh, que transição maneira, velho. Isso nunca teve yokai watch antes, pelo que eu me lembro. Enfim. Tem algum yokai aqui debaixo desse carro? Eu só tenho que escanhar ele ou... Mano... Ah... Ué, não. Não, eu apertei o botão errado. Droga. Então, eu ia ficar aqui por perto. Ok. Ele já está revelado. E o que eu faço? Eu atiro nele? Eu não acredito. Cara, isso é... Isso é de outro mundo. Isso é muito mais legal do que tentar encontrar ele com o yokai watch. Que demais, cara. É muito mais divertido e fácil, eu acho. Pelo menos ele foi. Eu não acredito. Isso é demais. Mas... Eu não sabia dessa mecânica. E eu disse agora mesmo que eu sabia do básico, mas... Caraca, isso é incrível. Ok, agora isso está divertido. Antes eu achava um saco encontrar os yokais por aí, mas... Agora vai ser bem mais legal e... Mais uma mecânica. As orbs mudaram. Ah, não. Isso eu sei. As orbs de MP e HP, elas mudaram. Agora você pode recuperar. Eu só não sei exatamente como que eu pego elas. Porque... Eu consigo pegá-las pelo meu campozinho ali, como dá pra ver. Spirit Orbs e Life Orbs. Eu tenho que ver como que isso funciona. Se eu tiver oportunidade, eu vou tentar, mas... Por hora, vamos tentar... Oh, droga. Acertar o... Se eu tiver sorte aqui... Ok. Um, dois e... Três. Ok. Manda ver o Sepian. Use o seu... Bunny Bean. Eu tinha esquecido do nome da habilidade, mas tudo bem. Isso deve ter sido o suficiente, né? É, foi. Deu um dano... Estrandoso nele. Oi, amigo. Tem uma árvore na cabeça dele. Agora que eu vi. Ah, por algum motivo eu sinto que esse não é o BB Keeble, que estamos atrás. De acordo com esse yokai pé, já que esse é o yokai chamado Traitor. Traitor? Eu acho que seria esperar demais que fosse um outro apelido para o BB Keeble. É, ele não é o BB Keeble. Ele disse que é americano. Ei, que barulho foi esse? Alguma coisa parece ter aparecido aqui na mensagem do meu yokai pad. Ah... O remetente é... O Traitor? Hashtag minha nossa... What the fuck? Eu só consigo me comunicar através das redes sociais. Hashtag desculpa. Que? Isso é genial. E o nome dele é Traitor? É Twitter? Cara... Parece que o Traitor é um yokai que leva muito a sério as leis da internet. Eu aprovo. Me manda uma mensagem particular, arroba Sailor Psyched. Então nós podemos conversar por lá. Eu vou seguir você imediatamente quando eu terminar de gravar esse vídeo, Hayley. O Traitor deu like nisso. E o Traitor agora segue você. Hashtag estou tão empolgada. Mano, isso é muito forçado. Não dá. Ernie disse... Ok. Dê o meu metal. Hashtag a propósito, o belo relógio. Relógio? Rendo? Eu não... Eu não tava com nada que apareça... Uma bolsa nem nada? Então... Sei lá. Eu não sei o que ele quiser, mas... Ele elogiou alguma coisa da... Twitter. É Twitter. É... Ele é o Twitter. Ele é literalmente Twitter. Oh my gosh, oh my gosh. Ah, Twitter for... Fori... Eu não sei o que que é isso. Somos novos amigos agora. É... É só isso mesmo. Ah, agora tá explicando que podemos fazer amizades com o Yokai. Nós já sabemos disso. Já que você tem outro Merrill para guardar, então melhor usar o Yokai Medallion. Oh my gosh. Hey, isso vai ser útil. Muito obrigado, Sapien. Oh my gosh. Oh, ele digita as coisas muito rápido. Shoot. Ah, pra ser tão tímido assim na vida real, mas online não. Tá, galera. Tá, varela. Ahm... Você também seria se você não tivesse boca, não é? Ahm... Meu Deus do céu, ele não para de mandar mensagem. Cara, relaxa. Ah, bem. O Twitter mandou um monte de tweets e retweetou que foi pra casa. Eu estou usando o termo do Twitter e não do Yokai Watch, mas... Seria bom se ele tivesse dito alguma coisa, mas... É... Hã? Ei, o que é isso? O Twitter deixou cair alguma coisa? É uma pizza. Você não viu de longe que era uma pizza? Hayley, você usa óculos, cara. Ah, o que é que é isso? Outra mensagem do trainer? Pra propósito, eu deixei um presente pra vocês. Hashtag um pequeno presente para os meus amigos. Demais! Ok, então. É. Só tá explicando que podemos usar os itens nos Yokais mais uma vez. Nós já sabemos disso. E agora, Sapien? Hayley! Na verdade... Há uma coisa muito importante que eu queria falar com você. Uh-oh. Hã? O que que foi? É que... É muito importante. Eu não posso falar que, sabe? Vamos pra um lugar... Diferente. Mas... Com mais gente. Uh... Ok. Uh... Meu Deus, tem um Yokai aqui. Corre, Hayley! Corre! Pera! Meu Deus, não tem saído. Ok. Eu ia encerrar o episódio aqui agora. Mas parece que eu vou ter que lutar. Então... O Sapien e... Ah, o Threader tá aqui também. Eu vou tentar proteger porque o Threader... Eu sinto que ele é tanque. É, ele tocou bem mais do que o Sapien agora. Embora eu não saiba se foi... É. Enfim, deixa eu tentar conectar esses pontos aqui. Hã? Como é que eu... Ah, tá. Ok. Vamos lá. Só falta mais esse Yokai. Threader, mostra pra eles o seu sol. Ultimate. Hashtag SoltsMySmov. Ah, ah, ah. Cara, isso é genial. Eu dei Spirit nele. Hum. Eu não consigo clicar nessas Orbs também. Eu não tô entendendo nada. Eu deveria muito ter lido aquilo, mas... Derrotamos? Derrotamos. Ok. Bom trabalho, Threader. Ofuscado pela sombra do Sapien. Mas tudo bem. Você fez o que pôde. E ok. Acho que agora sim eu estou livre. Eu posso terminar isso. Então... Muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Yokai Watch 3. Eu acho. No próximo episódio nós vamos descobrir o que o Sapien tem de tão importante para falar conosco. E é isso. Muito obrigado por assistirem. E até mais. E é isso. E é isso.